Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto O travesseiro ainda tá lhe jogado Tá tudo enquanto Foi erado E já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só rezou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade de prazer de voltar Meu amor Eu vou rodar toda a cidade de prazer de voltar Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do chuveiro de novo E no canto do quarto E no canto do quarto o travesseiro ainda tá lhe jogado Eu vou rodar toda a cidade de prazer de voltar Eu vou rodar toda a cidade de prazer de voltar Eu vou rodar toda a cidade de prazer de voltar Meu amor CEDES ESTOURADOS Tudo aquele tempo que esperei pra te encontrar valeu Surpreendeu Surpreendeu Eu, 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 eu O meu coração e o seu Todos os amores passados que a gente conviveu Amadureceu Eu, 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 eu O meu coração e o seu Eu me acalmei Em seus braços Seu amor me acalma Aluvia a alma Pois se juntou Os pedaços E depois Inventou nós dois Agora somos um só Anjo que tentou A procura de um alguém Que te fizeste feliz E fosse feliz também O anjo encontrou O anjo encontrou O anjo encontrou O amor Que a tudo superou O anjo foi feliz também Pois se encontrou Outro anjo além Meu amigo Já isso Toda a situação Isso é moral, hein Tamo junto, hein Vai É nóis Eu me acalmei Em seus braços Seu amor me acalma Aliviar 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 Você juntou Os pedaços E depois Inventou nós dois Agora somos um só Anjo que tentou Anjo que tentou A procura de um alguém Que te fizeste feliz E fosse feliz também O anjo encontrou O amor Que a tudo superou O anjo foi feliz também Pois se encontrou Um outro anjo além Carlos Construções É nóis É nóis, hein Ultra Guys O anjo foi feliz também Você forrou dos caras Meu filho Ultra Guys Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Hoje eu tô de boa Vou me divertir Ligar pras novinhas Pra gente sair Hoje é ousadia Pura custisão As vida é tudo O que se matou Meu coração Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Alô meu amigo Pinho Equipe Curte Bebe Tontinha Rodrigo do Palio Rodrigo do Palio Tamo junto É boy Amor Hoje eu tô de boa Vou me divertir Ligar pras novinhas Pra gente sair Hoje é ousadia Pura custisão As vida é tudo O que se matou Meu coração Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca Beijar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Hoje eu tô de boa Vou me divertir Ligar pras novinhas Pra gente sair Hoje é ousadia Pura custisão As vida é tudo O que se mata Do meu coração Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Alô Cristiano Braz Você porra dos caras, hein Receba E respeita Sucesso, pai Alô meu amigo Nathanael Santos Alvorada FM Valentino Rocha Jairusso Firmino E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar as ovinhas Pra custir meu pancadão E eu me amarro No teu jeito Tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu encontro com a bozada Tocando logo o CD Tem que respeitar a pegada Gatinha, eu vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir como um fondão Tchutchu que eu vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir como um fondão E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar as ovinhas Pra ouvir meu gemidão E eu me amarro No teu jeito Tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu encontro com a bozada Tocando logo o CD Tem que respeitar a pegada Gatinha, eu vim fazer amor Gatinha, eu vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir como um fondão Tchutchu que eu vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir como um fondão Manda bem menino Manda bem menino Outra gás Alô, carros, construção Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Largar a porta A espora também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans, cinto, centro e vela Mas quando eu penso em vaquejada Em derruba, vou Desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Entro na pista só não podo É cavaloca Manda boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Olha a C25 a roupa Meu cavalo é testado Manda boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Eu disse Manda boi Manda boi Olha a C25 a roupa Meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Largar a porta A espora também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans, cinto, centro e vela Mas quando eu penso em vaquejada Ei, derruba, boi Desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Entro na pista só não podo O cavaloca Eu disse Manda boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Olha a C25 a roupa Meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Olha a ponteira O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Olha a C25 a roupa Meu cavalo é testado Gosto das suas mãos atrevidas Nesse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Nesse jogo corpo a corpo Você é um defeito que eu gosto de ver Se for pra errar tem que ser como você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Dar essa loucura Dar essa loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira que eu sou diferente E gostar da gente eu vou acreditar Relaxa Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar E por mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo magusado Perfume misturado Teus olhos vaciando no meu corpo todo E por mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo magusado Perfume misturado Teus olhos vaciando no meu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Alô, Bob, minha equipe, Malforje Você é forró dos caras, hein? Bumbacete Meus amigos Curção e Damião Ultragai Você é forró dos caras Goste das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser que você quero Sua cama passageira A sua temperatura Da sua loucura pro quarto Deixar a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conte mais um momento Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não preciso estar nem aqui Quando eu acordar E pra mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no meu conto E pra mais uma noite E pra mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no meu conto Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você CD's estourados Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tá um arraso Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tá um arraso Bora meu papai O forte aqui chegou Ultra Hes Receba e respeita Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tal um arraso Vai samba Na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com a xam Quer casagem de casa, quer sabagem de berça Quer casagem de casa, e vai descendo Vai, quer casagem de casa Quer sabagem de berça, quer casagem de casa E vai, vem mãe, vai Samba, na cara da inimiga Vai samba, desde que lá quase amiga vai Que tiro foi esse, que tiro foi esse? Que tal uma arrasa? Que tiro foi esse, que tal uma arrasa? Que tiro foi esse, que tal uma arrasa? Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso Vai, samba, na cara da inimiga Vai, samba, desfila com as amigas Vai, samba, desfila com as amigas Vai, samba, na cara da inimiga Que é casagem de casa, que é sabagem de beza Que é casagem de casa, e vai, desce manhã vai Que é casagem de casa, que é sabagem de beza Que é casagem de casa, e vai, desce, você para Eu disse, samba, na cara da inimiga Vai, samba, desfila com as amigas Vai, samba, desfila com as amigas Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso Rapariga não, rapariga não E lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonito, ela também tem coração E só porque virou sua ex, então não faz a tanto fez Pura era apaixonado, e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonito, ela também tem coração Só porque virou sua ex, então não faz a tanto fez Pura era apaixonado, e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Ela não é só um corpo bonito, ela também tem coração E rapariga não, rapariga não Lava sua boca E rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonito, ela também tem coração Eu disse, rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonito, ela também tem coração Eu disse, rapariga não, rapariga não E roda um aro vinte e dois, a sovinha ficou louca Ao som do paredão, desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a sopia e com a valência Eu vou chegar chegando nesse W4 preta Eu disse, a Sofia vai, a Vanessa vai Entrar na SW4 preta do papai E vai descendo, vai, e vai sentando, vai Desce, mãe, vai Eu disse, eu tô de high-lux, SW4 Raparigueiro, sou o rei descontado Eu tô de high-lux, SW4 Raparigueiro, sou o rei descontado Eu disse, eu tô de high-lux, SW4 Raparigueiro, sou o rei descontado SW4, raparigueiro, sou o rei descontado Meu amigo Murilo Produções Olá, Mama Guap Alô, Timão Cristiano C3 Ei, papai E roda um aro vinte e dois, a sovinha ficou louca Ao som do paredão, desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a sopia e com a valência Eu vou chegar chegando nesse W4 preta Eu disse, a Sofia vai, a valência vai Entra na SW4 preta do papai E vai descendo, vai, e vai sentando, vai Desce, mãe, vai Desce, mãe, vai Eu disse, eu tô de high-lux, SW4 Raparigueiro, sou o rei descontado Eu disse, eu tô de high-lux, SW4 Raparigueiro, sou o rei descontado Olha que eu tô de high-lux, SW4 Raparigueiro, sou o rei descontado Eu disse, eu tô de high-lux, SW4 Raparigueiro, sou o rei descontado Quer contato, vem comigo, vem Uh, uh Você é bom foge, hein? Você é bom foge, receba Ela tentou, usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou, entre você e eu Eu disse, foi quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou, usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou, entre você e eu Eu disse, foi quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Receba e respeita Arcanjo Milhajus Alô, que eu venho mais Uh, uh Se forrou dos caras, papai Receba e respeita Uh CIDES DESTOURADOS CIDES DESTOURADOS